Meu amor, DJ Marcos agitando geral aqui no Supervetron Estou sozinho Sinto ser do meu lado, sei que não é Bertin Sem beijar seus fábios é mundo exato Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, penso pra não ir Coração partido, lábios divididos de amor E eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor Divididos Banda Feitice Eu sou fruta Amigos me concedem que eu procurem outro amor e siga em frente E sempre tenho o que esperar, paciente Não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor E só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, penso pra não ir Coração partido, lábios divididos de amor E eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.